Eu sempre tive medo de ser criticada, eu sempre tive medo de me expor, imagina né, tô aqui fazendo vídeo no YouTube hoje, nos meus 38 anos, eu tinha medo das pessoas repararem nos meus erros, das pessoas me apontarem. E todo ano tinha festa de encerramento, as crianças iam lá recitar poesia, dançava, tinha teatrinha, tinha bandinha e etc. Eu ia nas festinhas, eu ficava olhando as outras crianças, mas eu não subia naquele palco por nada deste mundo. Era medo de errar, era medo de rirem de mim e de me criticarem. Aí fizeram de tudo, falavam você escolhe com quem você vai dançar, você escolhe o parceiro, você escolhe o que você vai tocar, você escolhe o lugar que você vai ficar, você escolhe tudo. E aí eu fui pressionada e eu acabei aceitando, eu fui. Mas eu não me esqueço da tristeza que eu sentia, do medo que eu tinha de estar fazendo aquilo. E a minha vida toda foi assim, eu odiava tirar foto, eu odiava aparecer em filmagem, eu odiava que as pessoas reparassem em mim, eu tinha muito medo de errar. Era a minha dor, essa. É culpa de quem fez bullying comigo quando eu era criança? Não, é culpa de como eu me sentia, porque tinha pessoas que sofriam bullying e não estavam nem aí. Tinha pessoas que sofriam bullying e choravam e ficavam tristes. Então cada um tem uma reação e a nossa reação não é provocada pelo outro, ela é provocada pelo sentimento que nós temos em relação àquilo. E aí eu vivi sempre escondida, procurando fazer o melhor que eu podia pra ninguém reparar em mim e eu achava as pessoas que eram muito aparecidas, que se divertiam, que dançavam, que sabe? Eu achava essas pessoas ridículas. Isso era como eu me sentia, eu me sentia ridícula ao me expor. Então eu, é óbvio, transportava isso pras outras pessoas. E isso sim que é ruim. Hoje, eu tô aqui fazendo vídeos, mas foi um processo difícil, né? Lá em 2010 eu tinha que treinar pessoas, porque eu treinava equipe de vendas e eu fazia os treinamentos online. Só que eu tinha vergonha de aparecer, então eu gravava só a voz. E as pessoas ficavam insistindo pra mim, não, você tem que aparecer, suas palestras são ótimas, se você aparecer mais pessoas vão querer ver e tal. E eu morria de medo e não fazia. Passado mais ou menos um ano, eu resolvi tentar vencer, tentar vencer esse mês. E começou, comecei a suar frio, o olho enchei de lágrima, comecei a passar mal ali na frente. Eu falei por mais uns 10 segundos e desliguei. E aí, sem pensar, eu fui lá e postei o vídeo, porque eu falei, se eu pensar mais um pouquinho, eu não vou postar. E dali por diante, eu passei a fazer. Isso, eu tava enfrentando um medo meu. Sem saber, naquela época, eu tava fazendo o que eu tô ensinando pra vocês aqui hoje. Eu estava percebendo que a culpa não era do outro, que o problema era meu e que eu que tinha que enfrentar. A minha dificuldade, eu tinha que enfrentar o meu medo. Porque senão aquilo ia me paralisar o resto da minha vida. E dali em diante, eu comecei a aparecer, morrendo de vergonha, morrendo de medo, morrendo de pânico de estar vivendo aquela situação. Mas eu fui, continuava. E isso foi uma coisa que eu fui ressignificando. Só que aí eu tive um revés na empresa, porque o que acontece? Se você não curou completamente aquela ferida, vão ficar acontecendo coisas pra cutucar aquela dor que você tem. Porque o universo, ele é inteligente e ele precisa te ajudar a se curar pra você poder viver o seu potencial máximo. Pra você poder ser quem você veio aqui nesse mundo pra ser. Pra você poder ser feliz, você tem que superar as coisas que estão te atrapalhando. Então, a situação vai ficar vindo pra você. Só que aí eu tive esse revés que foi a empresa que eu trabalhava, ela fechou porque teve uma fraude lá dentro. Eu não tinha nada a ver com aquilo. Só que naquele momento voltou tudo. Voltou o sentimento de culpa, voltou o medo das pessoas me criticarem, voltou tudo. E eu fiquei, assim, com uma vergonha estratosférica, com medo estratosférico de ser criticada de novo. Medo do julgamento. E eu passei vários anos longe das câmeras. E eu comecei a estudar sobre mecânica quântica e eu fui melhorando gradativamente. Mas essa ferida ainda existia. Ela não tinha passado. Ainda não tinha sido cutucão o final. Entende? Naquela época começou a explodir a minha mediunidade. Eu não acreditava muito nessas coisas, mas os meus braços ficavam vermelhos, formigavam, doía. Assim, e tava me fazendo muito mal porque eu tava com uma energia acumulada que eu precisava descarregar de alguma forma. E eu não tinha como. Meu corpo vibrava, chegava a tremer, assim, dava espasmos, estourava vazinho no meu corpo. De tanta energia que eu tinha. Minha mão pegava fogo. E aí eu precisava fazer alguma coisa pra descarregar essa energia. Que era uma energia de coisas espirituais, de coisas de cura. Então eu precisava ajudar as pessoas. E aí eu decidi que eu ia pegar os assuntos de mecânica quântica, que eu já vinha estudando há alguns anos, né? Há dois anos já fazia que eu tava estudando sobre isso. E eu entendia muito bem o assunto, só que eu percebia que muitas pessoas não entendem o assunto porque a forma de explicar pode ser muito complexa. E aí eu resolvi começar a fazer vídeos simplificando, fazendo ficar mais fácil das pessoas entenderem. E foi assim que começou esse canal aqui. E por volta de seis meses depois, eu tinha feito um curso de apometria que era pra meu autoconhecimento. Não era para atender outras pessoas. E eu fui num grupo, né? Que eu participava e eu postei lá a minha história. Fiz um desabafo. Eu queria conversar com pessoas que estivessem passando por coisas parecidas com a minha. E citei lá que eu tinha feito um curso de apometria. E as pessoas estavam pedindo o meu contato para que eu fizesse uma apometria pra elas. Uma das pessoas que me pediu o atendimento lá naquela época, isso foi em 2018, abril de 2018. Uma dessas pessoas reapareceu esses dias. A pessoa escreveu assim. Eu fiz duas apometrias com você e não mudou nada na minha vida. Na hora que eu bati o olho naquilo lá, ao invés de eu voltar aquele sentimento de antes, né? Medo, culpa, meu Deus, e agora estão me criticando, né? Sabe o que aconteceu? Eu não fiquei nervosa. Eu não fiquei envergonhada. Eu não fiquei culpada. Eu dei risada. Sim, eu ri do comentário dela, porque eu me lembrei da situação dela. Ela era uma moça depressiva. O namorado dela tinha cometido suicídio. E ela dizia que queria morrer. Que a vida dela não tinha mais sentido, que ela não queria saber de mais nada. E ela estava mal com o corpo dela. Estava com um corpo que não era o corpo que ela queria ter. E ela estava com depressão. E ela não trabalhava, não fazia absolutamente nada. Estava assim, no fundo do poço, como eu estava lá atrás. E aí eu falei, vou fazer o trabalho pra você. Fiz, ela falou que não podia pagar. Falei, tudo bem, vou fazer pra você. E aí eu descobri, dentro do trabalho, que esse namorado que tinha se suicidado, ele estava preso ao campo dela, ele estava agindo como um parasita. E a vontade de suicida era estimulada por ele, não era somente dela. Por isso que estava tão difícil pra ela. Porque ela estava vivendo o desejo dela, a tristeza dela, com a vontade de suicida dele. Que estava preso no momento do suicídio dele. E preso no canto dela. Aí eu fiz a limpeza e essa moça melhorou, assim, absurdamente. Ela melhorou tanto, que depois de um tempo, acho que foi um ou dois meses, ela entrou em contato comigo e ela pediu pra fazer outro e dessa vez ela quis pagar. E depois eu acabei, inclusive ela indicou pra mãe dela, depois eu acabei atendendo a mãe dela também. E beleza. Depois, com o tempo, essa pessoa se afastou e eu nunca mais vim a saber dela. Há um ano, mais ou menos, atrás, uma mulher também apareceu lá no meu Facebook. E eu não me lembrava, ela falou que já tinha sido atendida e que não tinha tido resultado. Como eu já atendi mais de mil pessoas, de vez em quando pode aparecer algum tipo assim, né? Aconteceu isso três vezes com a gente em quase mil e quinhentos atendimentos que a gente fez até agora, tá? Mas aconteceu. E aí lá, em 2018, ela tinha sido atendida e falou que não tinha. E eu não me lembrava, né? Aí eu procurei nos meus arquivos, lá pelo nome dela, pra ver se eu encontrava. Eu só achei que essa mulher era a mãe dessa outra que vai reclamar agora. Engraçado, né? Imagine só, você volta num terapeuta, dois anos depois que você foi atendido, pra reclamar que você não teve resultado. É estranho, né? Enfim, eu ignorei, porque eu não tinha obrigação nenhuma de dar uma resposta dois anos depois pra pessoa, né? E aquilo, pra mim, era uma pessoa que tava querendo chamar atenção, tava querendo ganhar alguma coisa de graça, né? Eu confesso que naquela época, o ano passado, me incomodou. Mas não chegou a ser, assim, um gatilho pra eu voltar naquele trauma de antes. E aí, quando eu vi a pessoa que reclamou, eu só reconheci ela por causa do nome. Porque é um nome diferente. E eu falei assim, eu sei quem é essa pessoa. Entrei lá no perfil dela, do Facebook, e vi que ela tá bonita, magrinha, né? Ela tá com um sorriso bonito, assim, no rosto. Tá parecendo uma pessoa que tá muito bem. Embora, quando eu falei no começo que eu ri, quando eu vi a postagem dela, eu não ri pelo que você tá pensando, não. Eu não ri desdenhando dela. Não foi por isso que eu ri. Eu ri porque eu estava feliz de ter cumprido o meu propósito por ela. Mesmo que ela não tenha percebido, que foi depois dela ser atendida por mim, depois de eu ajudar ela, que ela começou a melhorar a vida dela, ela não percebeu. Ela quis culpar alguém por alguma coisa. Ela veio e culpou a mim, né? Ela viu uma postagem minha, lembrou de mim e falou, opa, vou culpar essa aqui. E, provavelmente, ela tá com algum problema na vida dela, né? Ela foi lá desdenhar e tentar me desqualificar perante as outras pessoas ali do grupo, que estavam vendo a minha postagem. Eu não sei a troco de quê, mas provavelmente é uma dor dela. Não é um problema meu. Não é mais uma dor minha e não precisa ser uma dor minha. Aí eu fiquei pensando, o que será que ela sentiu, quatro anos depois, ela me vê lá, que ela pagou quanto ela achava que ela devia. Hoje não é assim. Ela me viu lá muito bem, muito próspera, valorizada. As minhas terapias funcionando, eu tendo sucesso. Será que foi alguma dessas coisas que incomodou ela? Qual será que foi o gatilho que deu nela pra ela se sentir tão ofendida comigo que ela precisou ir lá tentar me desmoralizar? Será que ela gostaria de ser bem-sucedida? Será que ela não trabalhava na época? Será que hoje ela trabalha? Será que ela é bem-sucedida naquilo que ela faz? Será que ela não deu tanta importância pra minha terapia no passado e agora ela viu que a minha terapia é muito boa e que ela perdeu a chance de aproveitar melhor aquilo que ela recebeu de mim? Ou será que ela gostaria também de ser terapeuta? Ou de ter coragem de gravar vídeos? Eu não sei. Eu ir lá bater boca com ela, xingar ela, falar um monte, não ia ajudar ela e isso ia significar que ainda dói dentro de mim. Que as pessoas ainda podem me ferir com isso. E isso aqui aconteceu comigo pra que eu visse que eu curei isso. Pra que eu encontrasse a minha cura, pra que eu enxergasse a minha cura. Que eu não conseguia enxergar antes. Eu não conseguia perceber que eu já tava curada disso. Então talvez ela, sei lá, ela tá em busca de alguma coisa e ela não sabe disso. Então, como ela não tá conseguindo se encontrar, ela tá tentando encontrar culpados para o sentimento negativo que ela tem em relação a várias coisas. E provavelmente ela não fez isso só comigo, ela deve fazer isso com várias pessoas. E ela é um personagem na vida de cada uma das pessoas com quem ela faz isso. Porque essas pessoas com quem ela faz isso, elas têm essa dor. Você entende que não é o outro que é ruim com você? Ele está apenas manifestando aquilo que ele sente, aquilo que ele é. E quando você joga a tua frustração em cima de outra pessoa, você está apenas manifestando aquilo que você sente e aquilo que você é. Você não está, de fato, conseguindo atribuir essa culpa pra outra pessoa. Não tem como você atribuir a sua dor, seu sentimento, seu choro, sua lágrima a outra pessoa.